Vadim Shishmarin, o primeiro soldado russo a ser julgado na Ucrânia por crimes de guerra, declarou-se culpado da morte a tiro de um civil no dia 28 de fevereiro, quatro dias após o início da invasão russa. O sargento, de 21 anos, respondeu sim às questões do magistrado, reconhece os factos, considera-se culpado e não recusa testemunhar. Com a ajuda de peritos internacionais, o Ministério Público ucraniano está a preparar processos de acusação de crimes de guerra contra 41 soldados russos. Segundo os investigadores, o sargento Vadim Shishmarin era membro de uma coluna de forças russas que fugiu após um ataque ucraniano na região de Sumy. Confessou ter disparado sobre um homem desarmado que andava de bicicleta e diz que obteceu a ordens. Quando foi detido, terá dito que foi para a guerra na Ucrânia para ajudar financeiramente a mãe. Enfrenta 10 a 15 anos de prisão ou prisão perpétua se for condenado por violação das leis da guerra e homicídio premeditado. O sistema judicial ucraniano joga nos processos destes soldados a sua credibilidade internacional. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.